É isso aí. Bom, após cerca aí, agora são 10 horas e um quarto, são 10 e 15, hoje dia 12 de outubro de 2007, estamos aqui em Fátima, diretamente da Marinha Grande à Fátima. Uma hora e 15, uma hora e meia de viagem, nós estamos aqui na cidade de Fátima, um dia, como vocês podem perceber, extremamente maravilhoso, muito sol, e nós aí vemos essa lambreta aqui, é histórico. Essa aqui, não sei se da próxima vez ela chega aqui, sã e salva, junto conosco, mas estamos aqui em Fátima, um dia especial, são os 90 anos das aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima. Nós aí temos um longo dia pela frente, muita coisa boa, muita oração, muita fé, e a sensação é extremamente maravilhosa de estar aqui. Realmente, só quem pôs os pés nessa cidade, parece que a gente já começa a sentir as bênçãos de Nossa Senhora ao chegar aqui. Realmente é algo divino que só realmente quem está aqui, quem sente, é que pode, nem com palavras pode transcrever, mas pode pelo menos sentir e passar um pouco para você que está nos acompanhando aí. É isso aí, até mais!